E tem piloto que já erra o traçado de pista, o Pinho Ribeiro. Dá uma olhada no que fez o imprevisível Marcelo Madero. Na reta o Enzo, enquadrou o posto na motocicleta, foi escorrendo e um caçado do Caminho Ribeiro. Quem vai se dando bem com isso até aqui é o Gab, bota o 289 e o Carbonera. Até o segundo jogado. Dá uma olhada. Tchau. 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 Tchau.